Olá, cê tá bom ou não? Deus abençoe a sua vida, tamo junto, se inscreva, deixa seu like, faça parte da maior comunidade voltada pra promoções do Brasil, Telegram, Twitter e o maior discote com quase 30 mil pessoas postando promoções pra você. Link pra participar do sorteio dos quinhentão na descrição, não dá mole não. Estamos aqui no Submarino e essa promo é a promo mais barata que eu já vi até hoje do Nintendo Switch. Se liga no Guia, cara, você vai baixar o aplicativo do Submarino no seu smartphone e no aplicativo você vai procurar o console Nintendo Switch. Ele já tá num bom preço, R$ 1.999, porém você vai ter o cupom R$ 150 no app, tá vendo? Mas tem que ser através do aplicativo. Você vai colocar o cupom R$ 150 no app, você vai ter R$ 150 de desconto, ele vai sair por R$ 1.849, R$ 1.849 no Nintendo Switch. Pra quem gosta de Nintendo, a hora é agora, entregue e vendido pelo próprio Submarino, show demais, sensacional. A Kabum trouxe pra você, nessa manhã, dessa quarta-feira, a memória da Crucial Chip Micro, é top, né? Cadê o tem? Crucial Balisq 8GB 3000 CL15 por R$ 229, um preço interessante. É uma memória top, bem decente, você pode colocar R$ 3200, ela faz R$ 3200, série R$ 16, série R$ 17, dá pra fazer. É uma memória bem interessante no preço, no preço não tá ruim não. Agora, você tem a opção da terabyte, da Zadac. 8GB, R$ 3200 por R$ 239, poxa, mas essa memória não é melhor, não conheço essa marca. A Zadac, ele é alta tecnologia de Taiwan, inclusive o Diego Keba Adrenaline fez um super vídeo sobre a Zadac, depois você vai no Adrenaline e olha, cara, é uma marca conceituadíssima. E olha só o grande diferencial, olha a sacada, 5 anos de garantia. Então, comprar memória no Brasil com segurança, comprar memória no Brasil com uma proteção maior é Zadac, é terabyte. Porque o que acontece? É uma boa promoção da Kabum, da Crucial é, mas você vai ter um ano de garantia, garantia direto com o fabricante. Se não me engano, a Crucial, depois que a Kabum faz a intermediação durante o primeiro ano, depois a Crucial, ela te dá até garantia vitalícia, mas é direto com a fábrica, não é com a loja. Agora aqui, você vai pagar R$ 10,00 a mais, ela já é 8GB, R$ 3200 nativa, ela é série 16, só que ela está R$ 239 com 5 anos. 5 anos de garantia direto na terabyte, acabou os 5 anos de garantia vitalícia na Zadac. Então, eu mostro para você tomar a sua decisão. Em termos de qualidade, essa Zadac Twist, ela é série 16, R$ 3200, o chip geralmente é Samsung, o chip é bom, não é ruim, está R$ 239. Eu acho que é um preço top, considerando os 5 anos de garantia aqui no Brasil, né? Que é uma coisa bem interessante, você resolve direto com a terabyte, não precisa resolver com a indústria. Apenas a partir do sexto ano que você vai ter que resolver com a Zadac. Então, a gente mostra para você tomar a sua decisão. Lembrando que a terabyte, ela tem a Zadac Moab RGB, que é uma memória também estilosa, uma memória bonita, diferenciada também. Olha só como é que ela fica na placa-mãe, que show, hein? Top demais. 8GB, 3.000, série 16, está saindo por R$ 249. Se você já quiser, 3.200, série 16, está saindo por R$ 269. É uma memória top, pode comprar, é produto de excelente qualidade, que o Diego Keber, o nosso Adrenaline, já testou e aprovou, meu querido. A Pichal também não fica para trás com relação à memória, ela está também trazendo boas, excelentes promoções. A Pichal sempre bateu forte na memória, ela tem a Team Group, que é uma memória decente da Pichal, né? 8GB, 3.600, série 16x259. Também um preço interessante para você sondar. Série 18, mas série 18 para 3.600 é bem aceitável. E você vai ter a Corsair Vendiança RGB Pro na Pichal, 8GB, 3.200, série 16x289. Essa memória é top, hein? E está num preço top, porque no AliExpress costuma estar duas memórias dessa, porque é 50 aproximadamente. Cara, 289, quer dizer, está saindo aí a 580 as duas memórias na Pichal. Aqui à vista no Ali é a prazo, mas aqui tem garantia, tem todo o suporte da Pichal. Então você vai avaliar isso também, o que compensa mais no seu caso, cada caso, um caso. Agora, essa aqui é uma super promoção da Kabum. Kabum, ó, parabéns, cara. SSD Western Digital versão Green, 480GB NVMe de 2.400MB por segundo de leitura, por 1.650 de escrita, por 314 reais. Cara, é uma pressão, cara. Está mais barato que a SATA. Um 480GB NVMe de 2.400MB por 314. Sensacional. Não tem dissipador. Cara, se você tiver alguma placa-mãe que já tem um dissipador da placa-mãe, igual aquela B450 Ouro ZM, tem. Tem dissipador. Acabou. Você coloca ele no dissipador na placa-mãe, show. Porque 314 reais, um SSD de 480GB NVMe de 2.400, um preço muito top. Eu acho que a Kabum mandou super bem nessa promo. E vamos falar dessa promoção aqui, dessa placa de vídeo, que é da RTX 2060. Mais o SSD Kingston de 250 e mais as duas memórias Kingston Fury 8GB 3000 CL15 por 3.799. Eu tinha trago essa promoção ontem e hoje, às 11h18, o Vini Guitarrista, um abraço para o Vinão, ele postou para a gente o seguinte. Para quem for ninja, tem um cupom aí, PRIMENINJA. Para quem é ninja, está saindo a 3.419 reais esse kit. Nessa condição, nessa condição, realmente fica bem interessante, porque 3.419 reais com cupom PRIMENINJA. Eu acho que é só para quem for ninja, né, na Kabum, cara. Mas 3.419 reais, se você considerar o preço do SSD e das duas memórias, você está pagando nessa placa aí uns 2.600, tá? Uns 2.600 nessa 2060. Aí fica bem atrativo. Então, Kabum, tá? Te parabéns. Então, tá aí para você aí, cara, avaliar se você for ninja, né? Caraca, cara, até compensa virar ninja, né, se não for mensal. Mas eu acho que é... Eu acho que você paga por ano, não sei. Porque, cara, é um desconto de 400 reais quase, né? Que hoje, cupom PRIMENINJA, é um desconto realmente bem interessante. Então, tá aí para vocês estudarem. A Terabyte trouxe para a gente nessa manhã, RTX 3060 Hurricane Elite Tech. Está saindo por 4.349, garantia direto na Terra. E você vai ter a nossa Palette 3060 Ti na Terabyte por 5.654, dois anos de garantia. Está aí para você. Muitos estão me questionando assim, poxa, mas não está tendo tanta promoção e tal, de placa de vídeo, tal, ou você fica trazendo essas placas. Cara, está escasso. Se você pesquisar na Terabyte, não tem 3060 Ti. E quando você vai na Kaboom e na Pichal, tem poucas peças. Então, a gente está num momento que tem uma escassez grande. Então, não espera que vai ter aquele pressão em placa de vídeo, que não vai acontecer. Quando eu falo isso, eu tomo deslike. Mas não adianta eu mentir para vocês. Você quer que eu minta? Eu falo que tem placa para caramba e não tem, cara. Agora, vai acontecer uma promoção ou outra pontual, mas vai ser difícil pegar. Eu estou preparando vocês, porque não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa que não é a verdade. Entendeu? Então, a gente mostra. Te ajuda a encontrar o menor preço. O objetivo do meu canal é te ajudar a encontrar os melhores preços possíveis. Eu não controlo o mercado. Não depende de mim. O preço está caro ou está barato. Eu te mostro. E amanhã vai ter o alho. A gente vai cobrir tudo para você. Você vai conseguir economizar amanhã nesse canal. Deus abençoe a sua vida. Deixa o seu like. Se liga no Guia. Aquele abraço. E até a próxima.